Em meio à briga entre Luana Piovani e Pedro Scubi, o filho mais velho deles, Dom, de 10 anos, se posicionou ao lado do pai e expressou sua tristeza pela perda de patrocinadores que supostamente teriam sido causadas pela mãe. Em suas redes sociais, ele afirmou que não aceita mentiras e pediu ajuda para apoiar o pai, que também o patrocinaria. Luana havia compartilhado um vídeo na semana passada, onde afirmou que Pedro estava processando a e mencionou que ele teria usado fotos nuas dela como forma de enfraquecê-la na disputa pela guarda dos filhos. O surfista Pedro Scubi publicou uma nota em suas redes sociais para esclarecer o motivo de ter recorrido à justiça para preservar a privacidade de seus filhos, evitando a exposição internacional deles e protegendo seu melhor interesse. Ele mencionou que no dia 18 de janeiro de 2023, o judiciário brasileiro proibiu a postagem de novos vídeos relacionados ao nome dele ou dos filhos e que o conflito deve ser resolvido no âmbito familiar. Scubi afirmou que o descumprimento da decisão judicial implica em desrespeito ao judiciário brasileiro e deixou os efeitos negativos da superexposição das crianças, e que ele não hesitará em usar o câmbio legal para proteger a vida privada dos filhos e garantir seu bem-estar e geração. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal para mais conteúdo incrível como este. Agradecemos sua audiência e esperamos vê-lo em nossos próximos vídeos.